Bom dia gente, bora fazer um café caipira. Aqui eu tenho meu moinho, eu trago o café lá do meu pai de Minas, todo dia eu faço meu cafezinho aqui. Pra quem não conhece eu vou mostrar como era feito antigamente. Bom dia, bom dia, bom dia. Sente só o cheiro. Olha gente, café em grãos, olha que beleza. Tô fazendo um pouquinho porque é só pra mim. Tchau. 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 Tá pronto o meu café na minha bolinha que eu ganhei da minha mãe. Vou mostrar pra vocês meu cantinho do café. Olha, ele é feito numa porta. Ali estão minhas garrafas. Então foi colocado aqui, ó, um suporte, né? Mão francesa, não sei o nome. Colocou essa tabuinha, eu decoro ali, coloco minhas garrafas, coloco sempre uma planta. Aqui eu penduro as xícaras do dia a dia. Aqui fica em cima o que eu uso, né? O dia a dia. Aqui embaixo fica às vezes uma baguncinha da Lolo, coloco um vaso de planta. E olha o moinho, gente. Tem muita gente que não conhece. Aqui atrás tem uma regulagem para sair o café, o pó fino, ou o pó grosso. Daí a pessoa que regula. Vou mostrar de longe. Aqui já montei a mesinha para tomar café. Eu faço pouquinho, que é só para mim. café puro, moído na hora, lá da roça. Ai, que delícia. Assim ficou minha mesinha hoje. Eu gosto dessas coisas lá da roça, gente. Lembra muito a minha infância. Minha mãe fazia a gente moer café. A gente não gostava, né? Mas hoje, lembrando assim, relembrando, é tão fácil, né? Ficou assim meu café, gente. Um bom dia abençoado para todo mundo e até o próximo. Ficou assim. E aí